Infelizmente, nós não estamos aqui com a Secretaria de Educação. Convidei as duas secretárias, Educação e Planejamento. No meio, tem quase mais de 90 mil pessoas que estão envolvidas especificamente na questão da lei complementar. É desrespeitoso, porque as pessoas acreditaram no Estado. Por mais que a gente critique, o Estado é o garantidor de direitos, é aquele que é o executor da nossa Constituição cidadã. Então, quando o Estado falava para essas pessoas ao longo dos anos da sua tranquilidade, que não precisava se preocupar da igualdade de direitos, eu não posso acusar quem da categoria acreditou no Estado. Então, não adianta vir às reuniões e nos querer colocar a goela abaixo, como foi colocado ano passado, que nós recebemos, final de 2012, que nós, diretores, fomos agraciados com um aumento muito bom e que não teríamos reajuste por causa do aumento. ...da humilhação, e uma humilhação desnecessária, nos impôs que mais de 500 pessoas só pudessem utilizar um banheiro, porque a maioria era mulher. Só tinha um banheiro disponível. Foi trancando todos os espaços na medida em que as pessoas foram saindo. desligaram o ar-condicionado, que é uma prática que acho que só acontece conosco. E, de repente, as janelas tinham que ser trancadas, as portas tinham que ser trancadas, e as pessoas sabiam que nós estávamos em vigília. Vigília aguardando o quê? Aguardando o agendamento de uma reunião com o governo. Era esse o nosso objetivo. A secretária de educação não vem, não é acostumada a vir mesmo, ela não recebe o sindiúte, não conversa com o sindicato, eu nunca vi um governo que não conversa com o sindicato, e uma secretária de educação que não conversa com o sindicato representativo da educação. Carlos, por favor, que já... Eu sei, mas eu estou acabando. Pois é, mas é porque, o senhor está vendo, os problemas são demais, não são resolvidos, então... Eu sou professor efetivo, num cargo e efetivado em outro. Mas o que me aflige, de verdade, não é a minha condição, mas a condição dos meus colegas. Por quê? Porque os meus colegas, com os quais eu realmente convivo, nas escolas em que eu trabalho, nas duas escolas em que eu trabalho, muitos deles estão procurando empregos, concursos em outras áreas. Ano após ano, eles estão saindo de escola. Nós vamos esperar um acórdão para ver se essas pessoas não irão sair da escola, ou como é que vai ficar a situação do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Como é que vai ficar a nossa situação? Nós vamos esperar um acórdão primeiro, ou nós vamos resolver alguma coisa para que não existam bons profissionais que fujam da educação, porque eles observaram que não existe situação nenhuma de solução para isso.